Come all ye faithful, joyful and triumphant, come ye, come ye to Bethlehem, come and behold him, born the king of angels. Hello, meu povo! De volta aqui no canal pra trazer pra vocês uma super tendência. Bom, a proposta de hoje é trazer pra vocês a tendência do breezy dress. Falando assim bem bonitinho, etimologicamente falando, ou seja, o sentido real da palavra é alegre, jovial, né? Aquela coisa mais esvoaçante. Então, essa tendência, gente, tá vindo muito forte agora pra essas estações mais quentes do ano e, obviamente, que, né, tudo que é novidade eu venho trazer pra vocês. Quem gosta, faz. Quem não gosta, não faz. As características desse modelo é de uma modelagem bem ampla. A gente pode usar, de repente, na beira da praia, pra ir pra uma piscina, ou então pra passear no shopping, bota um short por baixo. Até porque, gente, o comprimento pode mudar bastante, né? Ele vai desde o mini até o midi. É um modelo que é fabricado em tecidos mais leves, que traz aí esse movimento, né, que traz bastante caimento. Então, a viscose, o crepe, a javanesa, o crepe de algodão, né? Então, outros tecidos também, até a malha você pode estar utilizando. Uma característica bem evidente são as camadas franzidas. Então, quando você vê aquele vestido bem grandão, bem amplo, com ou sem manga, tá? Manga bufante, sem manga, mas que ele tem aquelas camadas franzidas, pode ter certeza que é esse modelo que eu tô trazendo pra vocês. Bom, pra fazer esse modelo, eu tô aqui com uma viscose, que, então, nesse modelo eu vou reunir duas tendências, né? Que é o modelo em si e a estampa tie-dye. Eu tô aqui com dois metros e dez. Bom, vamos lá. Eu vou fazer aqui o meu molde com bastante folga de vestibilidade. Então, eu tenho um busto de 86. Eu vou trabalhar aqui com 90 centímetros, tá? Então, eu vou pegar esse valor, dividir por quatro, pra poder já fazer o meu molde com folga. 90 dividido por quatro. 22,5. O comprimento dessa parte de cima aqui, que vai ser a parte do busto, eu vou fazer até logo abaixo do busto, então, do ponto mais alto do ombro. Então, eu vou fazer assim, ó, do ponto mais alto do ombro até aqui, assim, que é onde vai começar as minhas camadas de babado. Tá? Então, eu não vou encaixar bem aqui embaixo, não. Vou deixar aqui, assim, mais ou menos. Vou botar com 35, tá bom. Então, vamos lá. 35 centímetros de altura. Aí, eu faço esse retanguilinho. Pronto. Feita essa aqui, eu vou definir o meu decote. Então, vamos ver quanto que eu vou querer de decote. Aí, gente, isso tudo é muito pessoal, né? Você vai colocar tudo de acordo com o seu gosto. Então, eu vou colocar 20. 20 centímetros. Ok, coloquei 20 centímetros aqui na altura do centro frente, que vai ser o meu decote. A cava, você vai tirar assim, né, ó. Circunferência aqui no subaquinho. E aí, você já vai medir, né? Deixando a sua folga. Eu quero uma cava bem baixa. Vou botar 50 centímetros. Por isso, então, eu vou usar metade da circunferência, né? Porque metade a frente e metade atrás. Então, ó. Aqui eu coloquei a altura do decote. Vou colocar um decote mais abertinho. Pra uma base sequinha, seria 7. Então, eu vou colocar 9 centímetros de abertura de decote. O meu ombro. Vou colocar um ombro de 8. Não vou colocar um ombro até o final. A altura da cava, eu vou esquadrar aqui no final do ombro. E vou colocar a metade da circunferência. 25. A cava é bem mais baixa do que eu costumo usar. Mas aí, você faz aí do seu jeitinho, né? Vou vir com uma curva. E vou fazer um decotezinho redondo. A altura aqui da queda do meu ombro, eu vou colocar 2 centímetros. Se eu botar 4, vai ficar muito pontudo aqui. Então, vai aqui no bom senso, né? No olhar. Curvatura de cava. Essa parte aqui de baixo, eu já vou franzir também. Então, eu tenho essa minha circunferência. Aqui, onde vai pegar o finalzinho da minha parte do busto. Eu tenho aqui 80. Então, se eu trabalhei com 90 de busto, esse retângulo inicial, eu já tenho 10 centímetros de folga, né? Então, eu já vou deixar pra franzir. Então, eu já vou deixar assim. Não vou ajustar pra poder dar uma franzidinha aqui nessa parte também. Então, aqui eu tenho centro, frente, dobra do tecido. A parte de trás, gente, eu vou só descer um pouquinho aqui, ó. Na verdade, eu vou subir. Deixa eu ver. Em 5 centímetros só o meu decote. Fazer uma peça bem fresh. E a queda do ombro, 1 centímetro. Metade do ombro das costas. Eu vou botar metade do que eu dei de queda pra frente. Só isso. Ok? Pronto. Aqui eu tenho centro costas. Realmente, eu não vou colocar nada aqui. Porque o decote, ele tá bem aberto. Então, não vai precisar. Isso só, minha gente. E aí, eu vou trabalhar agora só com os meus retângulos no tecido pra poder fazer os babadinhos, tá? Aqui de trás, eu vou tirar o excesso do molde de trás pra ficar só com a da frente. Então, ó. Tiro o ombro e decote. Vou dobrar o tecido só o suficiente pra colocar o meu molde. Bom, as minhas camadas aqui, eu vou cortar. Eu vou deixar as minhas camadas com 30 centímetros de comprimento. Pra ficar camadas grandes. E aí, eu vou pegar toda a largura do meu tecido. Como eu vou pegar toda a largura do meu tecido, eu vou dobrar de novo assim, ó. Pra ficar mais fácil de cortar, né? Então, o que que acontece? Uma tira dessa aqui com toda a largura do comprimento vai ser só pra frente, ó. Essas duas aqui só pra frente. Vou cortar mais duas que vai ser a parte de trás. Vou pegar as camadas da saia e eu vou passar a lastex. Pra poder franzir todas as camadas. Fica muito mais fácil de fazer o encaixe depois. Então, todas elas eu vou fazer isso. O lastex, ele fica no avesso da peça, tá? Aqui eu tô franzindo também a parte de baixo do top. Tanto frente quanto costas. Tenho aqui todas as partes dos babados franzidos com lastex na parte, na parte de cima apenas, ok? Então, eu tenho aqui quatro camadas. E eu também fiz o franzido nas partes da blusa, tá? Do topperzinho do vestido. Nessa parte aqui de baixo, onde vai encaixar nos babadinhos, tanto a parte da frente quanto a parte de trás. Então, eu já vou costurar aqui, direito com direito, pelos ombros e laterais. Tanto na reta quanto no overlock. E eu vou fazer um acabamento em debrum nessas duas bordas. Se você quiser, pode colocar uma manga bufante, que tá super em alta, tá? Mas como eu quero fazer um vestidinho meio beira de piscina, bem verão, aí então eu não vou colocar manga. Então, você pode fazer um acabamento em viés, em debrum, em revel. Vou deixar uma aula aqui embaixo, exclusiva. Só sobre esses três tipos de acabamento. Sempre que você tiver que fazer um acabamento em uma borda de uma peça, tá? Seja decote, cava, você pode estar escolhendo um desses três acabamentos. Ele vai estar sempre linkado na descrição do vídeo. Eu gosto muito do debrum. Tá? Então, é só você olhar essa aula e ver como que faz os três acabamentos e resolver qual que você vai colocar aqui. Eu vou fazer o debrum. Só que eu vou fazer ele por último, tá? Eu já vou emendar aqui as peças. Eu tenho aqui a parte da frente, que tem o decote mais profundo. Só que antes eu vou emendar as camadas, tá? Então, eu vou colocar direito com direito. Vou colocar direito com direito e fechar pelas laterais primeiro. Eu tenho duas camadas de babado. Primeiro eu vou unir aqui. Lembrando que o franzido do lastex, o lastex, ele fica pelo avesso da peça, tá? Vou passar lá no overlock e vou unir as outras duas camadas. Vou pegar uma das partes dos babados e já vou fazer a bainha no que vai ser a parte de baixo, tá? O último babado. Já vou deixar com bainha antes de começar a emendar. Então, eu vou fazer uma bainha bem fininha, de lenço. Vou virar duas vezes, bem pequenininho. E aí, eu dou todo o contorno. Fiz, então, a bainha em todo o contorno, o que vai ser a barra do vestido. Nessa parte de cima que tá franzida, eu vou unir ao outro babado. Então, é só colocar direito com direito e unir a costura das laterais. Vou passar aqui uma costura na reta no overlock e já construir essas duas camadas. Já tenho essas duas camadas aqui. E essa parte de cima agora, eu vou encaixar aqui na minha brusinha, tá? O que vai ser um baita desafio, porque aqui tá menor. Então, aqui eu vou deixar mais franzidinho mesmo. Então, ó. Vou vir aqui. Vou jogar direito com direito. E vou unir as costuras das laterais. Você pode calcular e fazer um trapézio nessa primeira camada aqui. Deixar menor em cima pra poder encaixar na parte da blusa e ir abrindo. Mas aí, eu não quis ter trabalho de ficar fazendo cálculo. Então, eu cortei tudo retão. Pronto. De um lado, eu já alfinetei. Já deixei do jeito que eu vou costurar. Tudo bem juntinho. Agora, eu vou passar isso aqui tudo no overlock. E aí, eu vou passar isso aqui. E aí, eu vou passar isso aqui. E aí, eu vou passar isso aqui. E aí, eu vou passar isso aqui.